Dessa vez, eu não esqueci do automático, beleza? Uh, Yelan, mano. Olha isso, ó. E aí, você não esquece de fazer o que você fez, né? E aí, você não esquece de fazer o que você fez, né? Mas vocês são bem-vindos, né? Eu não me lembro, né? Eu ainda acho a voz dela parecida com a Ningguang, mesmo depois de tanto tempo. E aí, você sabe de alguma coisa sobre a música estranha? Ah, vocês também viram aqui, né? E aí, você vai ter que me explodir. E aí, o que deverá chegar? Deve-se. O próximo do meu dinheiro já foi procurado. Às vezes, eu tenho segurança. Então tá, né? Vamos lá, investigue as pistas. Onde estão as pistas? Cara, é que lugar bonito, né? Sem condição, mano? Legal, mas tem uma pista aqui. Vamos investigá-la. Vai ter uma condição para cada uma. As outras estão nas janelas Certo, certo, certo E aqui? Não dá nem pra ver, mano Como é que você sabe que tá vazio? E a outra? A outra é a mesma coisa Ah, não, a outra é uma porta, beleza Achei que era uma janela também, no longe Hum, tá Cadê? Ah, beleza Só chegar ali A outra é a mesma coisa 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 Os John Vikings, tá ligada A outra é a mesma coisa E a outra é a mesma coisa 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 Faz sentido, eu diria Vamos lá Vamos lá E o que custa A outra é a mesma coisa A outra é a mesma coisa Vamos Entendi que você manja já Vamos Aê Muito pró ela, né, mano Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Yelan, yelan, yelan Vai mais rápido Eu sei que você sabe Mais rápido que isso Eu sei E você sabe também Aê Chegamos? Acho que chegamos, hein Hum Vai pela vantagem dele Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Nice Tá de noite já, mano Meu Deus do céu Mas lerda pra caralho também, né Aí quer o quê? Vamos lá, mano Onde está? Vá até o acampamento Dos ladrões de tesouros Acima 37 metros Beleza Vamos lá, então, mano Pô, véi Hoje é domingo, mano Agora que eu lembrei Hoje é domingo Hoje é dia de farmar Mais artefatos pra Jin Que maravilha Não é artefato não, né Mais talento pra Jin Não deixar de entonadaça ainda Agora que eu lembrei O Jing, mano Eu lembro que vazou Que ia ter um personagem novo Chamado Fudin É esse corno aí Ah, mano Não acredito nisso, véi Pessoal falando uma teoria De quem que seria Fudin Que não sei o quê E é esse Zé aí Ok Ah tá, pô Achei que tinha travado tudo Opa, tamo de Yelan, mano Vamos analisar aqui A build da Yelan Eu quero ver ela usando O 4 ritual Que é o básico 32 mil de vida Eu não sou nenhum especialista De Yelan, mano Mas eu sei que ela escala com vida Então eu vou dizer que 32 mil é muito pouco Porque, tipo 52 mil Então, sabe Eu vou dizer que é muito pouco O ataque dela tá alto pra caralho Desnecessário essa merda aqui Resolva Resolva imediatamente Não é assim que brinca, não Hum, 76 680, beleza Recarga Não tá com bônus de dano Hydro Então devia tá com vida Talvez esteja Porque ela tá com 18 mil de bônus, né Usando aqua Aqui o ritualzinho da nossa, mano Que pobre Meu Meu Deus Tá vindo ataque demais disso aqui Não tô gostando dessa brincadeira, mano O que vocês estão fazendo da vida? De verdade Eu queria muito poder ver os substatos, né Mas ele não deixa C3 8811 Ui Vamos Vem cá, pá Olha isso, mano Não tá certo essa brincadeira, não Eu não vou conseguir nem lutar com ela De tão monstro que tá Vem cá, pá Para quieta aí, ô Pudim, corno Vamos lá Olha, não dá nem graça, mano Não dá nem graça um negócio desse Meu Deus do céu Spawnou mais gente ali, que eu ouvi Eu escutei Ou tá bugado Tava bugado Beleza Você vai levar a gente nas costas, vi Até a cadeia Tava bugado Chance é 1回しかないから Eu não vou conseguir Ele não vou żadar Eu não vou conseguir É Eu nãoだ Eu vou fazer Eu acho Eu vou fazer Como você Sobre Eu sou Eu sou Eu posso Eu sou 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 Eu Eu sou Eu sou Eu realmente não conseguia fazer isso. Fascinante. Oi! Você está aqui? Que isso! Não, não! Eu... 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 Como que, como que, com certeza... Cando que você possa se sentir com muita desculpa, ou seja, que você possa viver com a casa na vida de um dia de mora. Ah, sim. É a mesma coisa. Bem, isso é um bom pensamento. Mas, quando você precisa do seu próprio, você pode deixar a chance. É uma maneira legal. Eu vou te dar uma vez. Se você quiser voltar e encontrar a pessoa com o vínculo, e você pode me dar uma vez e me dar uma vez, você vai te dar uma vez. Você também é um vínculo, mas você está bem entendendo o vínculo. Você também é importante que você tenha um vínculo. Mano, tá convertendo o ladrão, meu Deus. Ele vai voltar na 5.8 como um personagem jogável. Confia. Hum, tá bom, bom trabalho. O que? O que? O que há agora? Agora, eu não sei o que vocês conhecem. Por isso, eu não vou dizer o que eu não vou dizer. O que é isso? 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 E a lã amarela A outra skin é melhor Bem melhor Não quer seja ruim, mas a outra é bem melhor Oh meu Deus, ela errou meus pronomes Ela errou meus pronomes Vamos cancelar a Ningguang Eu vou cancelar a Ningguang imediatamente No Twitter Sempre tem, né Então, vamos falar sobre o que você está aqui Então, vamos falar sobre o que você está aqui Você tem que ver o que você está aqui Observador do Oceano Então, vamos falar sobre o que você está aqui Então, vamos falar sobre o que você está aqui Primeiro Na verdade, não é só isso Mas, não é só isso Não é só isso Então, vamos falar sobre o que você está aqui Hum, combinado Show, 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 show A gente tem então as quests Legal A Yao Yao, a Yunjin A Beidou É isso Vamos ver por ordem Como é que funciona isso aqui Ah, eu acho que era pra acontecer alguma coisa Não tenho certeza Mas eu acho que é muito Ah, missõezinhas Ah, cada uma é uma missão de uma personagem Hum, legal, legal, legal Mas aí, como é que funciona essas porra Tá, acabou Beleza, acabou a missão Aguarde até o horário marcado Dois dias depois Fale com Tchaoxin Fale com Roshin Fale com Tchan Tchan E vá para o Caes Norte Lá uma que eu não tenho O que falar com ninguém Meu Deus, eu sou Antissocial agora Tá, vamos ver o que que rolou aqui Eu tô meio perdido Inclusive tem o login de hoje Na verdade Deixa eu pegar o login de hoje Que nem isso aqui é 18 minérios Meu Deus do céu Tô rico Tô rico, meu Deus Nossa, extremamente Nem lembro como é ser pobre Animação do festival Ah, isso aqui é pra pegar um personagem, né Eu vou pegar o Chiquinho Foda-se Já tem bastante gente fazendo vídeo, inclusive Sobre Qual personagem você devia pegar Eu fiz no ano passado Mas no desse ano Eu não fiz, mano Sei lá Não vi necessidade Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso Sei lá Por algum motivo Bem que eu acho que muita gente Já deve até ter pego, né Então acho que não faz muito sentido Ter um vídeo sobre isso Mas é isso, mano Terminamos a primeira parte Do Itoá de Lanternas E cara Foi muito foda Não me senti muito pobre Por causa da Yelan, né Fazer o quê? Infelizmente Pobreza é um problema muito real Na nossa sociedade do Brasil E aí é complicado Sabe como é, né, mano Enfim Muito obrigado E até mais O que é isso? O que é isso? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto